Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano Hoje é dia de pipa terapia na prática Por que na prática meus amigos? Porque é o seguinte A Escola de Pipeiros foi participar de um evento de pipas rabioludas sem serol Pipa das antigas, bambu bambu Alguns modelos de pipas tradicionais também Só que com rabiolão Exatamente, era um evento que foi desenvolvido por alguns amigos Que foi organizado por alguns amigos Não foi divulgado nas redes sociais Porque o local era novo, o pessoal queria conhecer primeiro o local Mas foi um evento muito bacana, muito top Estive presente com o meu parceiro Leandro Ele botou uma pipa lá, um charutão de um metro, bambu bambu Com 130 metros de rabiola na cor da pipa Camaleão, meu Deu um show a parte essa pipa Foi muito louca de ver Ficou bastante tempo no alto, mesmo sem vento Vocês vão acompanhar no vídeo E eu também soltei uma Meu amigo Leandro me ajudou a botar ela no alto Que era uma encapação, um murcha de 90 centímetros Com uma encapação personalizada do Pipas Mogi Vocês também vão acompanhar no vídeo Que foi muito bacana E subiu algumas outras pipas lá de outros amigos Que também deu um show a parte Então vocês vão acompanhar no vídeo de hoje O primeiro evento que a Escola de Pipeiros foi Participou E a gente está trazendo um pouco aqui para mostrar Eu não consegui mostrar todas as pipas de todos os amigos Porque tinha horas que eu estava gravando Tinha horas que eu não estava Então às vezes subia Às vezes não dava tempo de gravar Porque o vento não deixava Faltou o vento para ajudar Mas foi um evento muito legal E se um dia acontecer esse evento E ele for aberto ao público Eu faço questão de vir aqui E convidar as pessoas a participarem Lembrando que esse evento É um evento sem o uso de cerol Sem nenhum tipo de relo É só para botar as pipas no alto Fazer amizade Mostrar um pouco da nossa arte antiga Beleza? Então acompanha aí no vídeo na sequência Deixe seu like Se inscreva no canal Escola de Pipeiros Tamo junto pessoal É pipa terapia Acompanhe na sequência o vídeo Ó, esse é o gigantão do Leandrão Moji Zica Ó, passou a sair na nave Vários grandes anuals Só outra virada aqui Pra mostrar Só o rabioludo Ó Top, muito top Só o rabioludo Quanto perto tem o rabioludo seu? 8,5 8,6 9,6 Ó Ó 6,6 O que é isso ai? Centro de raviola Charutão de 1 metro Bambu Bambu O menino Marcio brincando com o que era Menino maluquinho Galera ai na brincadeira Tomem 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 De novo, né? 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 De novo, né?